Eu vou te contar o que é uma carta de recomendação e as melhores dicas pra você pedir a sua. Fala, galera! Bem-vindos ao canal de carreira mais animado desse YouTube. Você tá não, Futurana? Meu nome é Ana Letícia Magá e aqui você aprende tudo pra mudar o seu futuro profissional. Quem chegou agora, já comenta aqui embaixo, eu, que eu quero ver vocês aqui nos comentários. Aqui no canal tem vídeo falando sobre carta de apresentação. Eu vou colocar aqui em cima o link pra vocês assistirem, mas esse vídeo aqui é especial pra quem quer fazer uma carta de recomendação, que é outra história. Eu vou te contar o que é uma carta de recomendação e as melhores dicas pra você pedir a sua. Quem aí não tá sofrendo na hora de conseguir um emprego porque sempre precisa de recomendação? Se você tá passando por isso, a carta de recomendação pode ser uma ótima saída pra te destacar no mercado. A carta de recomendação é um documento que formaliza a opinião de um profissional talentoso do mercado, um ex-chefe que tenha uma boa reputação, ou até mesmo um professor também pode te recomendar pra um primeiro emprego. A carta, ela não substitui o currículo, mas pode ser um bom complemento. O nome carta de recomendação já diz bem o que ela significa, porque pelo nome já dá pra entender que é uma carta de alguém que indica os seus serviços. Antes de te contar o que não pode faltar na sua carta, eu queria te dizer que nós batemos a meta de 10 mil inscritos aqui no canal. E isso me deixou muito feliz. A nova meta é 25 mil inscritos. Porque apesar de a gente já ser uma comunidade grande, né, a gente já tá crescendo, as marcas ainda não notaram o Futurana. Se você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, vai me ajudar a fortalecer aqui o Futurana. E quem sabe conseguir um patrocínio, quem sabe? Eu volto aqui pra dar essa notícia. Me ajuda aí que a gente cresce junto. Quando você for pedir a sua carta de recomendação, é importante saber quais tópicos não podem faltar. Você precisa pedir pra quem for escrever essa carta, incluir alguns elogios, algumas recomendações sobre a sua forma de trabalhar, as suas habilidades, os seus conhecimentos acadêmicos, de cursos ou da sua faculdade. Pra ficar mais simples, eu encontrei um modelo da Forbes, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Que já é um ponto de partida pra você usar de exemplo na hora de pedir a sua. A carta, só pra você ter uma ideia, diz mais ou menos assim. Cara Lara Assunção, que seria o nome da recrutadora. É com prazer que recomendo Esther Dias para administradora na sua empresa. Esther e eu já trabalhamos juntas no Futurana por 5 anos. Eu gostei do tempo que trabalhei com a Esther e descobri que ela é uma pessoa valiosa pra qualquer equipe. Ela é honesta, segura e incrivelmente dedicada. Além disso, ela é uma impressionante líder criativa que sempre se dedica pra alcançar os resultados. Seu conhecimento de administração e experiência em negócios foi uma grande vantagem pra toda empresa. Ela colocou esse conjunto de habilidades em prol do desenvolvimento do negócio. Com seu talento inegável, sempre foi muito prazeroso trabalhar com a Esther. Ela sabe verdadeiramente trabalhar em equipe e sempre fomenta discussões positivas e traz o seu melhor. Sem dúvida alguma, eu recomendo Esther Dias pra sua equipe. Funcionária dedicada e conhecedora da função, Esther é também uma grande pessoa. Eu sei que ela será uma contratação positiva pra sua empresa. Por favor, sinta-se à vontade pra entrar em contato comigo através do e-mail blá 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 ou do telefone blá 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 blá. Se quiser conversar sobre as experiências profissionais de Esther. Ficarei feliz em ampliar a minha recomendação. Atenciosamente, Ana Letícia Magar, do Futurana. Fala sério, quem não contrataria uma pessoa com esse gabarito, com essa carta na mão? É legal, né, você conseguir uma carta de recomendação, ela dá realmente um super turbo aí no seu currículo. Gostou da carta? Então comenta aqui embaixo se você contrataria ou não a Esther depois de receber uma carta assim junto com o currículo. E agora, as dicas finais só pra quem já é inscrito. Se você não se inscreveu, sai fora que você não tá me ajudando. Mentira, pode ficar, mas vai. Se inscreve aí, não custa nada. Você se inscreve, você ativa o sino, você me ajuda, eu te ajudo todo mundo a ficar feliz. Dicas finais, atenção. A carta, ela é um documento formal. Então nada de gírias e nem erros de português. O tamanho máximo é uma página. Mais do que isso, vira uma bíblia, uma coisa gigante, ninguém precisa. Vamos dar uma reduzida, uma segurada. O visual, ele precisa ser discreto. Nada de visual criativo, aquele com bichinho, com cor, não. Página em branco mesmo, aquele documento de Word clássico. É importante que você prefira fazer a carta impressa, datada, assinada, carimbada. Aí sim, depois você tira uma foto ou você digitaliza, se você precisar mandar ela por e-mail. Entregue essa carta pra quem tá contratando junto com o seu currículo, nunca separado, nunca à toa. Essa carta é um super trunfo pra deixar o seu currículo super bombado. Curtiu o vídeo? Então já deixa o seu joinha, se inscreve e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. Me ajuda a ajudar todo mundo a conseguir a vaga dos sonhos. Um super beijo pra você e acompanhe o canal que toda semana tem vídeo novo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.